Livro Infantil Ilustrado propõe um olhar diferente à deficiência física. Niki Vujicic, palestrante motivacional internacionalmente reconhecido, conta sua incrível história no livro. Me dá um abraço! Niki poderia passar toda a vida reclamando das dificuldades que enfrenta pela condição física. Mas descobriu que contar sua história ao mundo mudaria a vida de outras pessoas. Ele nasceu sem os braços e pernas, devido à rara síndrome denominada tetraamelia, que ocorre por falha na formação embrionária. Evangelista que já viajou para 57 países e falou para mais de 6 milhões de pessoas sua vida é um exemplo extraordinário de superação e fé. A obra fala sobre a importância do amor como meio para vencer as diferenças. Em oito capítulos ricamente ilustrados, Niki narra alguns dos acontecimentos que mais marcaram sua vida, sempre ressaltando a importância do amor e dos gestos daqueles que influenciaram positivamente sua trajetória. O autor apresenta ainda a felicidade como escolha. Mesmo em meio às dificuldades, apesar de suas limitações, ele encontrou um motivo para ser grato e com sua coxa de frango, como diz, aprendeu a escrever, a digitar, nadar, mergulhar, surfar, jogar futebol, andar de skate, jogar golfe, assim como se formou na faculdade, casou-se e hoje é pai. A novidade já está à venda nas livrarias de todo o Brasil. Confira o vídeo. A novidade já está à venda nas livrarias de todo o Brasil. A novidade já está à venda nas livrarias de todo o Brasil. A novidade já está à venda nas livrarias de todo o Brasil.